Tem alguém aí me assistindo? Oi, gente! Vou! Bota lá dentro! Tudo bem com vocês, meu povo? Estamos aqui no Guarabara. Meu Deus! Aqui no Guarabara, minha irmã tá aqui, ó. Feliz Dia das Mães! Obrigada! Amém! Gente, não tô conseguindo falar. Chegamos aqui no Guarabara. Vamos fazer a compra aí, Joyce. A gente trouxe o carrinho da Bettina. Ó, estamos aqui no Rio do Ar. Ó, estamos aqui no Rio do Ar. Não dá pra ver, é só de lá, Joyce. Olha lá, ó. Não dá pra ver, mas... Tem que travar atrás, ó. Abre, isso. Pisa, pode pisar. Isso. Estalou? Estalou. Chutou, não? Leque? Segura ela aqui pra eu botar pra trás. Estamos abrindo aqui o carrinho. Bettina já tá aqui, ó. O poçante dela. Já estamos aqui, ó. Vamos subir de elevador porque eu tô com medo de subir de escada com ela nesse carrinho. Ó. Minha irmã tá indo ali pegar... Já chegamos aqui, aqui em cima. Minha irmã tá indo ali pegar... Até que tá vazio, gente. Não tá tão cheio, não. Pega o carrinho. Não está tão cheio. Até que não tá tão cheio, não, Joyce. Tá tão cheio, não. Tá ruim? Ah, meu Deus. Ô, senhor. O pessoal fica tudo olhando pra Bettina com esse ferro no pé. A menina ali comentando com a outra. Olha o neném com ferro no pé. Que dó, tadinha. Tava aqui. Ali, elas tão ali. Gente, ia pra me pegar com o meu camulho. Ó, tá vazio, tá vendo? Não tá tão vazio, mas tá vazio. É, gente, eu não vou comprar... Eu só vou repor mesmo, que eu não tenho em casa. Eu não vou comprar arroz, não vou comprar feijão. Não vou comprar o que tem lá em casa. Da cesta básica que a dona Maria trouxe pra mim. Vamos começar por lá, Joyce. Pra eu não ficar perdida. Lá por lá. Ai, o Três Corações tá na promoção. Tá na promoção. Não, mas você quer 20 conto. Lá no Açaí principalmente. Eu vou pegar já. Bota aí. É uma delícia. Esse aqui é o meu café predileto. E tem que pegar um pra eu devolver pra minha mãe. Que eu peguei um com ela que o meu acabou. E um pra ela. Vai, vai por lá. Eu não vou comprar fralda pra Betina. Que minha sogra trouxe um pacote de fralda hoje pra ela. Minha sogra não, meu sogro. Vamos por lá pra eu... É açúcar que eu vou ter que pegar lá. Não, vamos por parte pra eu não me perder. Ó, não tá tão cheio. Betina tá aqui. Deixa eu colocar aqui, gente. O preço dos cafés que eu vou botando na calculadora pra eu não me perder. É 78 reais a cesta básica ali. 78 não. 76, né? Ah, mas é um de cada. Ui, Joyce, perdão. Ah, é um de cada. Ó, gente, o preço do feijão Tio João tá R$6,59. E o de 5 quilos tá R$32. Eu adoro esse feijão. Pena que é muito caro. Feijão não. Feijão não, gente. Arroz. Eu tô meio abirutada. Desculpa. É, o Rei Sul, ele é muito bom. Quanto que tá o Rei Sul? Ali o Rei Sul tá R$3,79. Ah, não. Esse é o do Dimas. R$3,79. Não tem valor. R$18,95. R$18,95? Ah. Tá num preço ótimo. Tá num preço ótimo. O de 5 quilos. Por que que você não compra? É, mas 2 quilos não dá pra comer, não, né, Joyce? Ó, feijão. Feijão branco. O locutor. Eu lembro da danda. Do locutor. Ó, canjica. Acho que eu vou levar uma canjica, Joyce. Pra fazer. Vou levar uma canjica. R$7,28. Tô com vontade de comer. Do lado da segunda ilha dos fundos lá na Antártica, tá bom? R$7,28. Igual a minha vontade lá do ilha dos coitinhos. Ó, o máximo... Toma aqui no feijão. Deixa eu mostrar pra vocês. O quê? Ó, o máximo tá R$7,79. Não, esse... Ah, aqui é o máximo. Ó. E o Combrasil tá R$7,89. Esse aqui é maravilhoso. E o máximo também. É muito bom. O Camil deve ser bom, porque o arroz deles é muito bom. O Camil tá R$7,79. Tá tudo caro, gente. Eu não vou precisar comprar feijão. Porque tem lá em casa. Que minha... Minha sogra, mês passado, meu sogro ganhou uma cesta básica. Ela me deu. Sendo que eu já tinha feito compras. Então eu deixei pra esse mês. Não sei, mas o que caldo é maravilhoso. Ó, o que caldo, gente. Tá R$7,79. O Sonny está R$6,49. Eu nunca usei. Se alguém já usa... Ah! O pessoal tava tudo falando desse feijão aqui, que era bom feijão macio. É. Na outra compras eu achei ele com muita fugeira. Esse feijão... Vou levar uma tapioca. Vou levar uma tapioca dessa aqui da Terrinha, que é maravilhosa. Tá R$6,39. Bota aí. Vai questionando. Tem, tá ali, ó. Tá abrigado. R$6,39. Vai, Joyce. Agora o açúcar. Farinha de trigo eu tenho lá em casa. Ó, o União, gente. O açúcar, o União, tá R$3,99. Minha irmã vai pegar. O Guarani, tá R$3,98. E o União, R$3,99. Eu levo o União, que é o melhor, né? Deixa eu sair no meio do caminho. Só três, Joyce. Bora na balada. Vá. Uou. Leva. E eu vou sozinha. Lá o Leonardo vai estar me esperando. Minha irmã não quer fazer compa pra ela. Falei, faz compa pra eu tudo. Tá aqui no Guanabara já. Só da gente não precisar comprar o feijão, o arroz, já dá um alívio, né, gente? No bolso. Já dá um ótimo alívio. As coisas estão muito difíceis pra todo mundo, né, pessoal? A gente tem que ir... Aquele ponto de adoçante de vermelho no marco. Adoçante lá pra frente, não é? O meu cabelo, gente, tá tão bonitinho que eu fiz a progressiva liso, a raiz, Joyce. Mas o cabelo ainda tá caracoladinho. Mas só de não ter... O refrigerante eu vou deixar pra depois, gente. Se o dinheiro der, eu compro refrigerante. Se não der, não vou comprar. Porque agora as coisas estão assim. Aí eu precisava comer alguma coisa. Eu não almocei, gente. Toma aqui nessa sessão dos suquinhos. Com a Betina no carrinho, eu consigo filmar. Ouviu? Com a Betina no carrinho, eu consigo filmar. Suquinhos, gente. Não tem muita variedade. O frisco é muito bom. Ih, o frisco tá mais barato do que o trinque. Ah, não. O trinque tá R$0,75. O trinque é muito gostoso. Esse abacaxi com limão aqui, ó. Abacaxi com hortelã. É maravilhoso. Você já comprou? É muito bom. E tem o laranja cacerola. Sério? Tem laranja com acerola também. Que é muito bom desse trinque. Mas não tem aqui, ó. Tem limonada suíça. Uva eu enjoei. Deixa eu ver. Eu vou levar dois de maracujá. Morango eu enjoei. Esses suquinhos aqui pra... Ah, é aniversário da minha irmã, gente. Dia 13. Vai fazer quanto? 50? Ah, não. 50 tu já fez, não foi? Que 50 eu já fez. Aqui, gente. O frisco. Olha, Joyce. Baunilha com limão. Será que é bom? Não. É novo sabor. Eu vou levar pra experimentar. Baunilha com limão. Vou levar de manga. Ai, sim. Isso aqui é... Tem gente que não gosta porque faz mal à saúde, né? Mas... Faz. Ai, gente. Pô, tem bastante baunilha com limão, ó. Mas não tem muita variedade. Morango com iogurte. Isso aqui eu gosto de fazer mousse. Tá bom, Joyce. Não tem muita variedade hoje, não. Não. Oi, meu nenê. Você tá assim de soninho? Vou levar com o Joninho, meu anjinho. Bom, o de Guaraná é bom também, mas... Ah, biscoito, Joyce. Pro Leonardo. Crianção. Deixa eu pegar biscoito pro Léo. Ele é o crianção lá de casa. Não tem daquela marca... Marca... Tá. Não tem daquela marca mais inferiorzinha. Ô, Vinha. Tá. Ai, tá caro aqui, gente. Caramba. Vou pegar uma pipoquinha doce dessa aqui pra eu experimentar. Não. Essa aqui. Sabor chocolate. Tá 5,70. Sinto muito, mas eu não vou comprar, porque... Não tem... Não tem o que eu costumo comprar. E tá muito caro os biscoitos aqui. Muito caro, gente. Acho que eu só vou levar 3 fandangos só. Vou levar só 3 fandangos desse. Tá muito caro. Não vou levar. Gente, a Betina dormiu. Apagou. Não vou comprar biscoito de creme crack, porque tem ela em casa. Joyce tá lá. A Betina dormiu. Olha lá, gente. Dormiu. Pronto. Vou lá pra outra... Não tem da Vitarela, não? Pagou. Vamos ver... Biscoito recheado. Não vou levar muito. Nem sei qual que eu vou levar. Eu enjoei um pouco de biscoito recheado. Ah, é a Vitarela tem. Acho que eu vou levar só um. Vou levar só um. Não sei, Joyce. Eu nunca usei. Deve vir com pedrinhas de açúcar. Ah, então esse é de caramelado, né? 5,29. Nunca comprei dele. Tô comendo. É esse, então. É esse, então. É o caramelado. Não vou ficar com esse outro. Tô comendo petrofapalha, gente. Acho caradinho. Foi a Denise. Estou comendo com a gente. Não sei que biscoito eu vou pegar. Vou levar desse aqui, gente, que eu gosto. Levar dois só. 3,45. Dois não. Vou pegar mais um. Pera aí. Deixa eu botar aqui. Mais um. 3,45. Vou pegar um... Biscoitinho de maisena. Ó, tá 3,99. Eu amo esse biscoitinho aqui com café. É uma delícia. Sério, é muito bom. Vamos, Jóis. Rápido, eu quero ir embora, já. É, leva só o açúcar. Porra, foi alta. Ali, ó. Ali que tem negócio de dieta. Nossa. É. Ai, gelatina. Será que é aqui? Eu tô com muita vontade de comer gelatina. É, aqui mesmo. Vou levar gelatina. Morango. Morango. Uva. E framboesa. E vou pegar uma goiabada. Pegada essa aqui, pequenininha mesmo. Não, é a mesma coisa. Coisa chata andar contigo. Gente, onde tá meu carrinho? Ah, Jesus, tá aqui. O óleo tá de promoção, gente. 4,99. Esse aqui, ó. O leve. Como ele tá na promoção, eu vou levar dois dele. Ó, tem lá em casa. Mas como ele tá num preço ótimo, eu vou levar dois. Esse é o leve. Leite condensado. Eu vou levar um da Italac. Vou levar dois. Só dois só, tá? 4,99. Aqui, o lenço. Esse aqui, só tem esses lenços caros. Só tem da Pampers, Ruggies. Esse aqui eu comprei um lenço. Ah, esse coton boy é bom. 7 reais, ó. Desse coton, 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 coton baby. Aí. É, ele é bom. Mas eu não sei se eu vou levar dele, não. Pra Betina, eu tenho que pegar sabonete pra ela, talco pra ela. Ah, é aqui. Tem um baby lino ali. Será que é bom, Joyce? Ó, isso 9 reais, como eu vejo. Caraca, olha só. Já aproveita a moela, hein, gente. Tem moela de frango levida. Hoje levando moela de frango levida. 1,65. Vou pegar um que eu vou levar um. 4 e pouco que tava. 4 reais. Já leva a bandeja de 1 quilo, hein. Tem cor de cedo? É, vou levar um desse aqui pra experimentar na Betina. Direto, Cassia. Tá valendo pra você. Ó, tá baratinho, gente. Ó, 2,87. O noturno que eu uso. Ó. Só vou levar um só. Tá quanto? 2,87. É a moela de frango, gente. Olha aí, ó. 8,98, hein. Aproveita que tá acabando. 8,98. 2,87. Amor de sabor pequeno é 26,98. A caixa fechada com 36 unidades. Vem pra cá, vem garantir o seu, ó. Achei, gente. Eu tô usando esse sabonete da Betina. O simplesinho. Ele é maravilhoso. Esse aqui, ó. Ele... Ele mesmo. Vou levar dois dele. Tá 2,79. Muito bom. Muito bom. Vou levar dois. E o que mais que eu falei que eu tenho que comprar pra ela? Talco. Não tem talquinho aqui, não? As fraldas, ó. Passa aqui pra garantir o seu, ó. Em frente, você tá na sua, hein, irmão. O chá especial tem que ter gelado, gelado. Fica muito bom. Aonde? É, gente. É, shampoo e condicionador, gente. Eu não preciso comprar. Eu não preciso comprar. Porque eu comprei um grandão pra ela, da Tralala, ó. Desse aqui. Enorme. Que eu comprei. Vai durar até final do ano. Eu quero talquinho pra ela. Não tem, Joyce. Talco. Vê se pra lá tem. Vou levar esse sabão, gente. Tem um cheiro maravilhoso. Esse ticsin pedro rosinha. É muito cheiroso. Tá 20 reais, ó. Vou levar um desse. Muito cheiroso. Muito, muito, muito. Gente, meu amaciante da vida. Tem aqui. Eu vou levar ele. É óbvio. Vou pegar lá o de trás. Esse amaciante, ele é o melhor que tem. Eu tô apaixonada nele. Ele é muito bom. Muito bom. Ó, 7 reais. Eu tava vendo as meninas falar muito bem desse aqui também, Joyce. Ó, que é da Baby Soft Concentrado. Acho que eu vou levar pra experimentar. 4 reais, ó. Eu vou pegar, gente, pra sentir o cheiro. A gente cheira dentro do mercado, assim, ó. Os produtos. Não tem cheiro bom? Será que o azul é melhor? Acho que eu vou levar o Baby Soft. Ricardo, você tá bebendo hoje? É água tônica. Nossa, muito bom. É forte? Né? Bem forte. Vou levar um desse, gente. É? Chegou. Tem esse atal aqui, ó. Ó, é 1,47. Mas não sei se é bom. Mas e se eu não fizer espuma, gente? Eu vou levar à toa. Pega na mão e vê, assim, né? Betina corredou, gente. Pelo menos é coisa aqui de churro. Também tu botou bem pouquinho, né? E o cheiro? Cheiro de nada. É bem fraco. De cor, não tem nada. A diferença é por poder ver. Eu tô com medo de levar. Comprar um desse baratinho pra me coisar lá na minha área gourmet. Pra lavar louça, tipo... É grossinho, né? Não, mas eles... Deixa eu tirar. Ah, então eu não vou levar ali, não, gente. Às vezes o barato sai caro. De tanto usar, vou levar o IP mesmo. Ó, o Minuano tá R$2,39. E o IP tá R$2,39. Eu vou levar o IP... É, R$2,39. Até o Minuano tá o mesmo preço. O de limão tá R$2,29, ó. Mas eu vou levar, gente... Ah, R$2,29, Joyce. R$2,29. E aqui? Esse aqui é qual? É esse? É novo esse? É o brinco. Deve ser mais caro, né? R$2,79 ele. Vamos ver o cheiro. Pô, mas o cheirinho é bom, já. Quanto? Vou levar esse. Vou levar esse mesmo. Porque eu achei que valeu super a pena eu ter comprado... Do mês passado desse, do grandão. Vou levar aquele ali, gente. O galão. Ó, R$19,00. Vale super a pena levar um galão desse. E o limpo também. É. Mas eu achei que o limpo eu usei muito. Pra... Sei lá. Esse cabelo desse aqui, ó. Tá, o tradicional lá no... Na canada. De... Embarra? Nossa, aí. É. Ih, Joyce. Peraí, gente. Que isso? Minha irmã tá ali passando as coisinhas dela. Que ela comprou. E a minha compra já encerrou. Tô me esperando ali pra ir embora. Ó, agora tá começando a encher. Ó. Começando a encher. Estamos indo, gente. Espera o elevador. O elevador é aqui. O que que é que você tá falando? Ai, graças a Deus. Mais um mês, hein. Minha irmã acabou que não faz compra. Porque ela falou que queria fazer. Tadinha. Pra gente ver, já tem que vir de manhã. Que eu atrasei. Eu fui tomar banho com a Betinha, né, gente. O negócio de juninho resolveu? Não. O negócio que é pra entrar no site do negócio da TV. Não quer entrar? Eu vou entrar carregando. Porque tem que entrar pra poder baixar. Fazer o download. Pra ali tu abrir o aqui. Pra poder baixar o negócio. Não é assim. Tá? Ó, gente. Peraí. Ai, Jesus. Ó, Petina. Como é que tá? Tá segurando. Ih, pra onde, menina? No zero, né? Gente, estamos indo embora. Já chegamos aqui no estacionamento, ó. Petina tá aqui. Já tá escurecendo já. Vamos pedir uva. Pra poder ir embora. Consegui, gente. Fazer todas as minhas compras. Mas, é, muita coisa eu não comprei. Papel higiênico eu não comprei. Arroz, feijão. Porque tem lá em casa. Tá? Então eu não precisei comprar. Mas, ficou salgado, gente. Gente, acabei de chegar em casa. É... Meu Deus, que cansaço. Mas vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Eu falei pra vocês que o grosso eu não peguei. Tipo arroz, feijão, é... Macarrão. É... Farinha de mandioca. Farinha de trigo. Porque o grosso tem aqui em casa, tá? A minha sogra me deu mês passado uma cesta. Que ela ganhou lá da igreja. E aí ela me deu. Então eu tenho. Esse é o grosso pra esse mês. Então eu só complementei, tá bom? Peguei um fardo de leite. Com 12 litros de leite. Esse daí tá lá aqui. É... Extrato de tomate. Peguei esse aqui de 850 gramas. De fundo é betina, gente. Porque ela tá aqui do meu lado. Aqui, quem tá aqui? Quem tá aqui? Tá? Ela tava lá embaixo com a minha mãe. Mas abriu um chororô lá. Que eu tive que subir ela. Extrato de tomate. Trouxe esse aqui, gente, ó. Temperos pra carne. Eu tinha comprado no Costa Azul de frango. Aí eu trouxe o de carne. Pra experimentar e variar também, tá? 3 quilos de açúcar. Um pacotinho de queijo parmesão ralado. Um biscoitinho de maisena. Aqui são suquinhos de... Variados. Até de marco, ó. Tá vendo? Suquinhos. Aqui é uma goiabada. Que mês passado eu não comprei. Isso aqui. Quando isso acontece comer um docinho, salva a vida. Gelatina. Peguei 3. De uva. Framboesa. E morango. 3 biscoitos desse aqui. Que eu adoro. Ó. 3. É... Na verdade, foram 5 sacos de café. Mas um eu já deixei lá embaixo. O meu acabou. Eu peguei lá embaixo na minha mãe. Eu comprei pra dar pra ela. Pra repolar, né? Mas peguei esse aqui de 500 gramas. Ai, eu amo esse café, gente. Peguei 5. Mas um eu já dei pra minha mãe. Então aqui são 4. É... A Betina chorou ali. Eu não sei se eu falei. 2 caixinhas de... 2 caixinhas de leite condensado. 2 caixinhas de creme de leite. 2 litros de óleo. Que tava 5 reais. Ai, eu aproveitei e trouxe 2. É... A chocolatada. Eu peguei esse da Italac. Porque tá um absurdo. O tipo Nescau, Todd. Tá um absurdo, gente. Tá muito caro. Ai, eu trouxe esse. 5 miojo. Ó. 5 miojo. Farinha láctea. Eu peguei... É... 4. Mais 3 da Nestlé. Que esse eu costumo comprar. Ui! Saiu aqui. E um da Italac, gente. Pra eu experimentar. Se eu gostar, eu compro até aqui perto de casa. Também tá num preço bom aqui perto de casa. No Costa Azul. 3 fandangos com o Leonardo. Esses biscoitinhos que ele gosta. 2 negocinhos de filtro de papel. 1 batata palha. Dessa de 500 gramas. Biscotinho vitarela. E... Um saquinho de tapioca. Não falei o ketchup, gente. Peguei um ketchup desse aqui. Da Quero. Aqui de gelado, gente. Peguei uma margarina de 1 kg. Carne de hambúrguer. Aqui que vem com 36 da Fribuia. Que é muito gostosa. Eu comprei mês passado. Isso aqui é uma fraldinha suína. Ó. Foi 30 reais praticamente. É... Tem 1 kg. Aqui. 3 rolinhos de carne moída. Que eu gosto dessas carninhas assim. Aqui é filézinho de sassame. São 3 kg, ó. 3 kg. Ali é um pacote de 1 kg de laranja. Que eu peguei. Vou tentar chupar laranja. Aqui tem bastante batatinha. Deve ter uns 3 kg aqui. Não sei. Inhame. É... Pimentão. Peguei bastante. Que eu vou congelar. É... Cenoura. Cebola. Milho verde. Que eu tô com vontade de comer. Aqui atrás são 2 litros de... Duas garrafas de 2 litros de água sanitária. Aqui eu peguei esse detergente de 5 litros. É... Qual o nome disso aqui, gente? É... Sabão líquido. Esse de 3 litros. Peguei esse grandão. Talquinho pra betina. Peguei esse. Amaciante. Esse aqui da BabySalt pra experimentar. Um... Absorvente. Dois... Desdourante. Isso aqui é uma pasta de dente. Sabonetes. Não sei quantos tem aqui. Tem 3, 6... 8 sabonetes. Aqui são 2... Dois sabonetes pra betina. Desse da Rougues. Uma pasta dessa aqui. Pro vaso sanitário. É... Cotonete. Lencinho umedecido. Peguei esse com 100. Só um porque eu comprei um ontem. E... Sabon em pó, gente. Pro Leonardo lavar o quintal. Um cheirinho desse. Da Uau. Uau. O valor total deu esse aqui, ó. 649,43 reais. Foi a notinha no Guanabara. Que eu fui. Né? Deu... 649,43 reais. Me contem aqui abaixo nos comentários o que vocês acharam das compras. Eu achei que eu comprei menos coisas do que o mês passado, né? E deu um valor bem salgado. Ao meu ver, tá, gente? Eu acho que pelas coisas que eu comprei ficou bem salgado. Mas... Né? Deus abençoou. Mais um mês... É... Não faltou o alimento, né? Como eu falei pra vocês, eu não comprei o bruto, arroz, feijão, macarrão, trigo, né? Farinha de trigo. Essas coisas eu tinha aqui em casa. Que a minha sogra, mês passado, ganhou uma cesta básica na igreja. E ela me deu. E... Aí... Eu só comprei mesmo. Né? Eu só complementei nas compras. Se eu tivesse comprado isso, ia ter dado um pouco mais. Né? Foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Pra eu gravar essas compras, gente... Foi uma luta. Vocês não têm noção. Eu tive que parar e eu tô voltando agora. Pra finalizar. Duas horas depois que eu filmei. Pra vocês. A Bettina tava bem enjoadinha. Eu tive que colocar lá pra dormir. Pra eu vir aqui pra finalizar. Mas consegui. Espero que vocês tenham gostado. Das compras. Me desculpa qualquer coisa, gente. A Bettina chorando de fundo. É... Faz parte. Né? Eu tava aqui sozinha pra poder gravar os vídeos. E ela não quis ficar lá embaixo. Na casa da minha mãe. E é isso, gente. Obrigada pelo carinho. Que Deus abençoe a sua mesa. A sua dispensa. Que nunca venha faltar. Assim como não faltou esse mês aqui na minha casa. Tá? Que Deus nos dê condições. Né? De continuar comprando. Provendo, né? Pra dentro da nossa casa. E é isso. Vou tomar um banho agora. E eu vou descansar, gente. Que já são 11 horas da noite. Um grande beijo, gente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Trauma queen, I know it's just